E a arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços do agronegócio em Mato Grosso caiu 47,5% nos 10 primeiros dias de abril, ante o mesmo período de março, quando a economia vivia tempos de normalidade. A queda de 7 milhões de reais no pagamento do tributo foi puxada pela redução nas vendas interestaduais de soja e gado, reflexo da pandemia de acordo com o governo estadual. E um levantamento da Secretaria de Fazenda do Estado detalhou os setores mais atingidos e mostrou que o faturamento diário da agroindústria caiu quase 20%. O Luiz Patrone está lá em Cuiabá, em home office, traz mais informações para a gente. Boa noite, Patrone. Oi, Suelen, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Suelen, os números são claros, né? Eles retratam de fato o impacto da quarentena, enfim, de todo esse cenário que a gente vem vivenciando aqui em Mato Grosso. Retratam em números, né? Como você mencionou, a queda da arrecadação, ela acaba mostrando como o faturamento dos setores da economia aqui no Estado também foi atingido. O que o governo fez, a Secretaria de Fazenda? Ela monitorou desde o início do período de quarentena aqui em Mato Grosso, aqui começou no dia 16 de março, portanto, na última sexta-feira completou quatro semanas, esse é o recorte do estudo, tem agora essa semana terminando agora, uma expectativa de que na semana que vem novos números sejam divulgados, evidentemente. Mas esse recorte, Suelen, ele mostrou de fato o impacto em cada um dos setores da economia. Claro que comércio e serviços são os mais atingidos, evidentemente, com o isolamento social, né? E a redução gradativa da circulação das pessoas e do consumo, mas é claro que também o setor da agroindústria, como você mencionou aí, o SACU, tem um impacto muito expressivo, especialmente na última semana, na semana passada, segundo esse monitoramento. Ele é feito com base no faturamento total tributável, ou seja, a partir das notas, dos documentos fiscais que são emitidos em cada uma das operações, aí a Cefato consegue ter um parâmetro dessa queda. E no caso da agroindústria, como você disse, foram quase 20% de queda na última semana, 17% para ser mais preciso, se comparado ao período antes da Covid-19, o período pré-Covid, como o governo do estado aqui classificou. Isso em números reais, em faturamento bruto, significa nada menos do que 13 milhões de reais o setor da agroindústria deixou de movimentar na última semana, isso por dia, 13 milhões de reais. Movimentava, antes do período de isolamento social, cerca de 73 milhões de reais por dia. Na última semana, esse movimento caiu para 60 milhões de reais diários, o que configura aí, de fato, essa queda, esse impacto causado por todo esse cenário que a gente vem vivenciando. Só para destacar rapidamente, no caso dos frigoríficos, a queda de receita, a queda de faturamento na última semana foi de 27%, se comparado ao período anterior, e nas indústrias de etanol, 38%, ou seja, o impacto ainda mais expressivo. São números que, como eu disse, mudam a cada semana e a gente espera que na semana que vem um retrato novo diagnóstico seja aí desenhado e apresentado pela Secretaria de Fazenda do Estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho